Reunimos o Conselho de Economia da Paróquia e a gente já está preparando para esse dia 5 de maio para podermos realizar a festa da colheita aqui na nossa comunidade, Paróquia São José Nossa Senhora Aparecida, onde nossa programação é um pouco intensa para cativar, segurar e ao mesmo tempo confraternizar com o nosso povo. O que nós teremos na verdade nessa festa? Então, a festa deste dia 5 da colheita, ela começa com a missa aqui às 10 horas da manhã, aí terminando a missa a gente já vai para o Salão Paróquial, ali vamos ter o almoço com churrasco e muitas outras coisinhas assim, aí após o almoço temos doce, nós temos sorvete para a criançada, aí vamos também fazer esses binguinhos e intercalando com leilões e também um bailinho na parte da tarde para as pessoas dançarem, para as pessoas participarem e também permanecer na festa até às 18 horas para ir. Então, a gente começa nesse dia 5 praticamente já homenageando as mães que será na outra semana e isso tudo incluindo nessa festa do próximo dia 5, né? Geralmente não, nós vamos fazer a festa no dia 5 e depois na igreja nós vamos fazer uma comemoração diferenciada com as mães. E aí tem uma programação que está começando a surgir para o dia 12, dia das mães aqui na igreja e a gente vai depois melhorar para poder a gente convidar e essas mães participarem também nesse dia 12. É, porque o final do Conselho, dia 12 cai exatamente no dia das mães na igreja, uma missa e também nós teremos algumas outras atividades, é isso? Correto. Então, no dia 12 a gente faz a celebração da Santa Missa e depois acredito que após a missa nós vamos fazer algo especial para as mães e a gente vai deixar para avisar mais próximo do dia 12 e convidar as mães para nesse dia a gente fazer esse momento especial com elas. Bom, é lógico, nós temos também aqui, Padre, um pouco mais adiante, é um sorteio aí que vai ser uma caminhonete e será para o fim do ano praticamente. Como é que está sendo feita a venda dessas cartelas? Já começou? Então, já começamos as vendas das cartelas, algumas pessoas já estão vindo pegar as cartelas para ir vendendo, vai vendendo e vem na secretaria, acerta aquelas que venderam e pega mais. Então, o sorteio da caminhonete é justamente para a gente fazer a troca da caminhonete, né? Porque a gente vai, assim, nas concessionárias e eles oferecem um preço bem abaixo da tabela FIP. Aí eu peguei e decidi e chamei o conselho e falei vamos fazer um bingo da nossa caminhonete e aí a gente arrecada um dinheirinho a mais e depois a gente faz um financiamento e compra uma caminhonete e faz a troca desta, né? E o felizardo que for contemplado com a vitória desse show de prêmio, no dia 29, no dia da Sagrada Família, nós vamos fazer o sorteio da caminhonete e quem for o sortudo vai levar a caminhonete para a sua casa, né? A gente, desde já, está agradecendo àqueles que estão já adquirindo a sua cartela para poder participar desse show de prêmio. Bom, resumindo, nós temos aqui, temos uma programação religiosa para esse mês de Maria, mês de maio se comemora muito, né? Muito, um mês mariano, um mês muito forte, muito focado na devoção mariana, né? Sempre que puder nós vamos estar realizando o terço aqui na igreja, antes da missa. Todas as celebrações que tivermos vamos iniciar com o santo terço, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que é a copadroeira da nossa comunidade. Então, é um período, assim, muito fértil, muito produtivo, onde a devoção é muito forte. Aproximadamente de 800 pessoas até mil, a gente está aqui esperando para sediar esse momento importante, que é o congresso do apostolado da oração, e a gente vai acolher na nossa paróquia esse ano. Então, sou privilegiado que, quando eu estava em Alto Garça, nós assediamos lá em Alto Garça e acolhemos esse pessoal do apostolado da oração. E agora, vindo para o Taquari, também fui convidada a recepcionar esse povo aqui também. Aí nós precisamos manter uma estrutura bem forte para poder fazer esse encontro acontecer. Depois, a gente também vai ter uma equipe bem organizada para fazer o almoço, o churrasco para esse povo que vem. É um prazer muito grande e um enriquecimento maior para a nossa comunidade e que vai fazer, assim, com que nossa comunidade se anime cada vez mais nessa missão tão importante pelo qual a Diocese se mobiliza para que todas as paróquias estejam presentes aqui em Alto Taquari. Qual dia, padre? Vai ser dia 16 de junho. Nós vamos recebê-los aqui na nossa paróquia.